Dessa vez, o alvo dos criminosos foi este supermercado, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Por volta das quatro horas da madrugada de sábado, três homens armados invadiram o local e explodiram o caixa eletrônico com dinamite. A ação durou apenas dois minutos, tempo suficiente para a retirada do cofre. Outros dois assaltantes esperavam do lado de fora. Os cinco conseguiram fugir. O equipamento ficou totalmente destruído. Ainda não se sabe a quantia roubada. A Polícia Civil de Camboriú está investigando o caso, através das imagens das câmeras de segurança do local. A ação desses criminosos se assemelha à explosão do caixa eletrônico, registrada no dia 17 de agosto em Navegantes.